O meu compadre é um homem trabalhador, agora ele montou um bonito restaurante Está servindo de segunda a sexta-feira, uma comida caseira está ficando importante E a comadre não lhe é boa, diz o tom para aguentar o rachão, tá pulando o quilo em quilo Que o meu compadre apesar de inteligente, tá bancando em um sede e não tem comida aqui Você não tem comida aqui no compadre, você não tem comida aqui no Você vive trabalhando e a comadre reclamando que não tem comida aqui no Você não tem comida aqui no compadre, você não tem comida aqui no Você vive trabalhando e a comadre reclamando que não tem comida aqui no O japonês do lado tem um vazio, apesar de ser pequeno é bastante aconchegante Tem self-service a todo momento e um bom atendimento para todos visitantes Eu perguntei o segredo que ele tem que não conta pra ninguém, ele respondeu tranquilo O seu negócio é pequeno na verdade, mas só ele na cidade é quem tem comida aqui no Você não tem comida aqui no compadre, você não tem comida aqui no Você vive trabalhando e a comadre reclamando que não tem comida aqui no Você não tem comida aqui no compadre, você não tem comida aqui no Você vive trabalhando e a comadre reclamando que não tem comida aqui no Se o meu compadre não der conta do negócio, vou procurar um sócio, sou um forte candidato Vamos servir refeição, lã de café, mais um freguês que quiser pode até pensar o prato Vamos fazer bastante variedade com muita publicidade, comigo não tem sigilo Mas a comadre já falou que ele trouxe pra ter seu negócio aberto e de ter comida aqui no Você não tem comida aqui no compadre, você não tem comida aqui no Você vive trabalhando e a comadre reclamando que não tem comida aqui no Você não tem comida aqui no compadre, você não tem comida aqui no Você vive trabalhando e a comadre reclamando que não tem comida aqui no Você não tem comida aquilo, compadre Você não tem comida aquilo Você vive trabalhando e a comadre reclamando que não tem comida aquilo Você não tem comida aquilo, compadre Você não tem comida aquilo Você vive trabalhando e a comadre reclamando que não tem comida aquilo Jerry Alexandre é sucesso! Rádio JP Brega BB Tocando o melhor do brega João Paulo O amante do brega JP Brega BB JP Brega BB